É o Brian iniciando mais um vídeo aqui no canal galera, hoje não é um vídeo muito legal galera Vim informar pra vocês que minha start tá com sérios problemas Galera, a moto realmente ela não pega Alguns dias galera, minha moto, o que vem acontecendo? Notei um barulho muito estranho no motor andando com ela E ontem mesmo ela veio ao PT Então galera, pelo meu conhecimento, provavelmente eu acho que quebrou a válvula por dentro A moto não tá pegando E a moto né galera, do ano né, 2023 Peguei ela, tô com ela há 3 meses aí Ah Braia, você trocou óleo? Troquei óleo em dia galera Tá tudo certinho, revisão em dia Mas isso pode acontecer comigo, com outras pessoas também Mas um pouco que me conforta galera, que eu vou falar no final do vídeo, fica até o final desse vídeo tá Então assim galera, a moto tem perfeito estado, troca de óleo em dia Mas veio acontecer isso Eu vou mostrar aqui pra vocês galera Pelo meu conhecimento né, que nem eu falei pra vocês Provavelmente foi a válvula tá Que eu vou mostrar aqui pra vocês Não vou forçar, não vou dar muito partida né Mas olha isso, olha o barulho Ó Não pega de jeito nenhum galera Até entrei em contato com os mecânicos né Da Honda Blockton Eles falaram pra não ficar forçando ou não ligar Então galera, infelizmente Eu acho que foi Um motorzinho aí da moto Então a situação né, que eu falei pra vocês O que me conforta Que a moto tá na garantia E graças a Deus O próprio Honda Blockton Ficou encarregado de vir buscar a moto Aqui o socorro deles né Se der galera, eu gravo pra vocês Ele buscando a moto Colocando a moto em cima da picape né Pra tá levando a moto Mas Conversei com eles né Vão ficar encarregados de tá resolvendo esse problema pra mim Porque né galera Você sabe né Motor Hoje É a mão de obra também Mecânico de moto Tá Tá muito em alta né Moto daí Tão sendo usada Praticamente Maiores A pessoa que tem carro Tem uma moto Porque moto É economia Moto Agilidade Tempo Economia né É tudo né É Relação a manutenção Peças Também São mais baratos E bem mais cômodo né Pro pessoal que também Tem um carro em relação a economizar É Galera Tô Meio triste né Que a moto é 2023 É Por alguns motivos Pro canal Que eu não tô fazendo muito vídeos né Em relação a isso né Também Veio estragar minha GoPro Eu não arrumei minha GoPro ainda Tá um pouco enrolado E ver acontecer isso Mas espero Que se resolva E vai Vim mais vídeos aí no canal E também Quando chegar Provavelmente lá na Honda Blockton Eles abriram o motor Vou ver se eu consigo gravar pra vocês Qual que foi a ocasião Que ocorreu certinho né Vou passando maiores informações aí pra vocês Tá No canal Então é isso galera Quero que vocês Se inscrevam no canal Deixa muito like aí Pra Que possa tá resolvendo esse problema né Na moto E Pra fortalecer né O canal Pra me trazer mais vídeos aqui pra vocês Beleza Então é isso galera É Fica com Deus Deixa o like Se inscreve no canal Tem o meu Instagram Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele grande abraço Fui Tchau